Dianne, Elizabeth, King, Ban, bora? Olá meu amigo, minha amiga, meu brother O vídeo de hoje é um speed art de 4 olhos especiais que eu já fiz aqui no canal Aqui do Xanime Top, que é do Nanate no Tazai Aqui vamos aprender a desenhar o olho do King, da Dianne, da Elizabeth e do Ban Mas aqui é um speed art Então aqui o recado é pra dizer pra você que no canal tem um tutorial passo a passo de como desenhar e colorir cada olho O link vai estar aqui na descrição e também no comentário fixado aqui do vídeo, beleza? Então assiste aqui o speed art aqui e veja qual o olho que você mais curte, que você quer aprender a desenhar Então é só dar um clique no link Mas fala sério, merece esse like não, esse vídeo? Merece, eu sei que merece Olha esse desenho aqui, ficou top, mano E ainda tem um tutorial Mano, deixa o seu like aí, mano, não custa nada E se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo Se inscreva, ativa o sino das notificações Porque o YouTube, o YouTube complica muito Ele não entrega os vídeos, principalmente os meus Não sei porquê, mas muitos inscritos falam pra mim que não estão recebendo notificação Mesmo clicando no sininho Imagina, sem clicar no sininho Meu Deus, não vai chegar em ninguém Então ative o sino das notificações Compartilhe E me siga nas redes sociais Porque lá eu estou sempre postando aí Os vídeos, né? As imagens do desenho Contém do novo canal Então, é isso Curta aí o speed art até o final aí E depois só E aqui nos comentários aqui Deixar sua opinião, é claro Que é muito importante E clicar no link Do olho que você quer aprender a desenhar Beleza, meu brother? Então é isso Um abraço Tudo de bom sempre E fique com Deus Deixar sua opinião Tchau Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 E aí